Quando eu estava refém do encanto, a promessa de luz foi veneno e morte Morte, morte, veneno e morte, engano da luz A ponte para a perdição é acreditar que o mal É apenas a negação do bem Às vezes os inimigos estão caminhando ao nosso lado Bebem da nossa água, incentivam nossos sonhos É mais fácil enganar, quem acredita que o amor não pode ser cativo do mal Seja sempre luz, não importa a escuridão Seja sempre luz, seja sempre luz Seja sempre luz, não importa a escuridão Em que teu dia esteja, não importa a escuridão Seja sempre luz, seja sempre luz Seja sempre luz Um beijo na face, um banhão nas costas A confiança cega, a traição só mata Seja sempre luz, não importa a escuridão Seja sempre luz, não importa a escuridão A vitória do mal também é sua sepultura Quem é do bem sabe que a vingança não é justa A soberba é um ponto final dos que acreditam sim Para além do bem Para além do bem e do mal Seja sempre luz, não importa a escuridão Em que teu dia esteja, não Seja sempre luz, seja sempre luz 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 Seja sempre luz Não importa a escuridão Em que teu dia esteja Seja sempre luz Seja sempre luz Seja sempre luz Não importa a escuridão Em que teu dia esteja Seja sempre luz Seja sempre luz Seja sempre luz Seja sempre luz E aí tá bom Tá saindo, viu, véi? E aí tá bom